É verdade Lá vem essas porra desses framengui Framengo Framengo, isso aqui é o Framengo Minha torcida, torcida Torcida, Framengo Framengo Isso aqui tem que, é Framengo Da merda, é o que o Corinthians me faz passar E eu vou dizer uma coisa pra você Lima, pelos últimos resultados Pelo que tem acontecido lá no Ninho do Urubu A treta que tá tendo lá Os cara lá, né, indo no CT O Corinthians é amplo favorito Hoje no Maracanã O Corinthians é amplo favorito Hoje no Maracanã O Corinthians deve ganhar E ganhar bem do Flamengo hoje, Lima É sua opinião, claro É o meu direito de falar É lógico Vamos jogar uma água benta aqui pra não zicar Sai zica Ó o Flamengo, os cara tão batendo nos caras É, tá bom Pegar aqui os palpites da galera Errou Letícia Beppler Eu acho que vai ser difícil, mas Na raça Na raça No estilo Corinthians 2x1 Vamos buscar o gol da virada no finalzinho Boa, tá junto comigo Errou Estilo Corinthians De ser 1x0 Corinthians Boa, boa, boa Tá bom Errou 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 Vem o Lima Você, Lima 1x1 É Eu acho que é, né Tá bom É Do jeito que ele fez Eu achei que ele ia falar 2x0 Flamengo Não, jamais Jamais Vamos correr aí Ô cambada Contra tudo e contra todos Vai Corinthians Luiz de Paula O taradão da Fiel Olha o levantamento A bola sai da área do Coringão Ainda bem Ayrton Lucas dominou pela meiuca Trabalha com Varela Varela Solta na direita Com Dela Cruz Dela Cruz Solta no meio Com Lohan Lá vem eles Bola entra as pernas A zaga Pedro faz a finta Escapou Bateu É gol do Flamengo Se ferrou Houve um equívoco Ah, e até que resistimos bastante Pelo volume de jogo Pedro recebeu dentro da grande área Deu um corte seco Um corte seco E aí com a perna direita mesmo De biquinho Bateu Carlos Miguel Não conseguiu fazer a defesa Tá aberto o placar Um a zero pro Flamengo Mas olha Eles trabalharam Trabalharam O Gerson Ameitei entre as pernas Depois ele deu um corte Meu amigo Pra cima do Félix Torres Dentro da grande área O Fábio O Fábio O Fábio O Fábio não chegou São Paulo A marcação do jogador do Corinthians E bater embaixo do Carlos Miguel São poucos E ele não está na seleção brasileira Um a zero pro Flamengo A gente nunca tem que pensar No empate A gente tem que sempre pensar na derrota E ir pra cima Ainda mais jogando em casa Com a nossa torcida Ah não é possível que estão olhando mais um lance pro Flamengo Dá vontade de ir embora Juro pra você Dá vontade de sair Largar tudo Sabe Porque não foi Absolutamente nada Uma disputa de bola Agora mandou seguir Mas qualquer lance pro Flamengo Eles param Porra mano Isso incomoda Sabe É chato Parece que está no protocolo do VAR Jogo do Flamengo Caiu o jogador do Flamengo Para Não é possível Foi nada O ex-gris Precisava disso? Não Não precisava Até porque o jogador não teria espaço Porque o Carlos Miguel já veio E fez a defesa Vem Flamengo Kaká entregou a paçoca Gol do Flamengo Se ferrou Lohan Camisa 19 Saída de bola errada do Corinthians Com o Kaká Tomaram a carteira dele O Gerson E aí carregou a bola Entregou para o garoto Lohan Perna canhota Cantinho Sem chance Kaká foi pressionado Pelo Lohan Pelo Gerson Se atrapalhou E aí Lamentavelmente O Flamengo amplia Dois para o Flamengo Zero para o Corinthians Tivemos uma chance Duas Não fizemos E agora complicou O Kaká O Kaká é um muito bom jogador Mas quanto a um time de qualidade Contra o Flamengo Você tem que ter erro Zero E ele perdeu uma bola boba ali Foi cercado Tanto pelo Lohan Quanto pelo Gerson O Lohan fez a pressão Roubou a bola Fez o delivery de qualidade No Gerson Que invadiu a área Lá do direito Fez o cruzamento E o Lohan Completou Dois para o Flamengo Zero para o Corinthians E o Kaká Já estava o jogo inteiro Meio que fazendo essa De Lúcio Conduzindo sempre Levando muito a bola Até a frente Muito por falta Do meio de campo Do Corinthians também Então ele que tentava Levar o time Mais o campo de ataque Na saída de bola Ele foi tentar forçar Isso de novo Sendo que ele tinha opções De passe livre ali O Flamengo pressionou E conseguiu tomar a bola De pau E aí nação Gostou do vídeo Eu sei que você gostou Então está esperando o que Deixa seu like Compartilha o vídeo Para que mais rubro-negros Possam ter acesso Aos nossos conteúdos E é claro O principal Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito É simples É de graça É só clicar Nesse botão Embaixo Inscrito E inscrever-se Fazendo isso Você vai estar Ajudando no crescimento Do canal Desse seu amigo Rubro-negro Beleza? Até o próximo vídeo Saudações Rubro-negras Transcrição e Legendas por Quintal